Eu estou aqui com vocês Estou aqui para mais um vídeo Depois de muito tempo o meu celular voltou a funcionar E hoje eu vou jogar Brown Stars No meu celular novo que tem som E hoje eu vou jogar De Jessie Nunca joguei com a Jessie Foi essa a primeira vez Mas eu vou jogar no Peak Gemma Estou comendo biscoitinho aqui galera Eu como em vídeo Como é que é o tiro dela? É igual o do coach, ela é muito boa Caraca, meu irmão Que... Isso é bosta Eu não sei já Ah, morri Eu quero ver a útil dela Tô vivo ainda Tô vivo ainda O raizinho dela Ah, ela lança um canhãozinho, galera Tem um canhãozinho na foto dela Canhãozinho, ataque! Ataque! Pega minha gema aí, galera Eu não sirvo pra pegar a gema Não sirvo nem pra pegar a gema Eu não sirvo pra nada Qual é a classificação da... É cosplay? Caraca, um boco Tá matando melhor que eu Galera, bora fugir Foge com a gema Foge vocês, galera Eu vou matar eles Aê! Meu canhãozinho matou Mas morreu também Morreu Ai, corre! Vou morrer, galera Se eu morrer, acabou Eu tenho todas as gemas Pra gente ganhar Galera Galera, alguém mata esse bicho Aê, matamos Caraca A gente tá fugindo Eu matei o cara Isso! Galera Minha primeira patina de Jesse Ele foi o craque Mas eu fui muito Louro Fala aí Vocês acham que eu sou boa de Jesse Galera Eu acho que eu sou horrível Deve se existiu alguém De algum jeito De algum jeito Eles tem um curandeiro Eles tem um curandeiro Galera, depois eu vou jogar de pouco Dois personagens novos Meu, mas um pouco eu já usei Eu já conheço Um pouco, um cadinho Ai Ai, 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 ai Lava, lava, lava Eu acho que não dei nada Tomei lava Eu chupei lá Vai, vai, vai Corre, amigo Bu Bu, corre Bu Botar o caminhãozinho Vai, mata ele Mata o pouco, galera Sai, cara Ai, corre Eu olhei pro Bu Galera Eu não tava Me vendo mais no mapa Eu tava vendo Ata Eu achava que era a minha Aaaaa O canhão Protege O canhão faz barba Aê O canhão matou Eu retiro o que eu disse Caraca Não perdi Ele tem sete gemas Mata esse mago No caso Esse Barley Ele é um Barley Quem não sabe A skin do mago É a minha skin do Barley Correndo fogo Isso é muito besta Mata o mago Mataram o mago Mataram o Barley Tô muito feliz Mataram o Barley Errou Bu morreu Bu morreu Acabou a festa Meu Deus Tem que matar Um monte de gente No time Agora tem que matar O time inteiro O time inteiro não Mataram Mataram um cara Que tinha duas gemas Canhão Da derrota Meu Deus Caraca Ia acertar ele Acabou o tempo Droga Depois vai gerar De Bull Também Ou no próximo vídeo O time inteiro Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Nós E aí E aí E aí E aí